Aleluia, e juntos nessa noite nós vamos pedir Senhor, por graça e misericórdia, vai lá Senhor, visita a minha causa, visita a minha família, oh Espírito Santo, o nosso Deus Ele é fiel, aleluia. Glória a Deus. Oh Aleluia, oh Aleluia, vamos adorar o Senhor nessa noite, glória a Deus. Escute, entrega tudo e confia, estou trabalhando noite e dia, Dentro do seu quarto, joelhos dobrados, temos um segredo, com perseverança, guarde a sua fé, combata os seus medos, no quarto de guerra só eu e você. Você vai falando, eu vou escutando, você fica calado, eu começo a falar, você vai chorando, eu vou enxugando, todo o seu plano pra você se acalmar. Bem baixinho, eu vou falando ao seu ouvido, cada detalhe vai descendo ao coração, eu vou sussurrando bem baixinho, confie em mim, sou teu Deus, eu estou na direção. Vai lá Jesus, enquanto eu fico aqui, com a porta do quarto fechado, joelhos dobrados, confiando em ti. Vai lá Jesus, pode fazer, a sua vontade e o seu querer. Vai lá Jesus, enquanto eu fico aqui, com a porta do quarto fechado, joelhos dobrados, confiando em ti. Vai lá Jesus, pode fazer, a sua vontade e o seu querer. A sua presença lhe traz paz, segurança, pra seguir um pouco mais. Você pode levantar a sua mão e adorar a Deus nessa noite. Você vai falando, eu vou escutando, você fica calado, eu começo a falar. Você vai chorando, eu vou enxugando, todo o seu pranto pra você se acalmar. Bem baixinho, eu vou falando ao seu ouvido, cada detalhe vai descendo ao coração, eu vou sussurrando bem baixinho, confie em mim, sou teu Deus, eu estou na direção. Vai lá Jesus, enquanto eu fico aqui, com a porta do quarto fechado, joelhos dobrados, confiando em ti. Vai lá Jesus, pode fazer, a sua vontade e o seu querer. Vai lá Jesus, enquanto eu fico aqui, com a porta do quarto fechado, joelhos dobrados, confiando em ti. Vai lá Jesus, enquanto eu fico aqui, com a porta do quarto fechado, joelhos dobrados, confiando em ti. Vai lá Jesus, pode fazer, a sua vontade e o seu querer. Vai lá Jesus, enquanto eu fico aqui, com a porta do quarto fechado, joelhos dobrados, confiando em ti. Vai lá Jesus, pode fazer, a sua vontade e o seu querer. Vai lá Jesus, enquanto eu fico aqui, com a porta do quarto fechado, joelhos dobrados, confiando em ti. Com a porta do quarto fechado, confiando em ti. Oh, aleluia.